E acabado, tudo bem? Olá, tudo bem? Aqui é a Janabé e aqui é a Nancy. E nesse vídeo vou explicar sobre como guardar os grãos de kefir de água. Muita gente pergunta, eu posso guardar, preciso guardar em água, posso guardar eles sem nada? Pode. Das duas maneiras, eu posso falar da minha experiência, não posso falar demais. O que acontece muito é que eu tenho kefir, meu Deus, acho que há trocentos anos, antes de ser moda na internet eu já tinha. Então é assim, o que eu costumo fazer? Eu deixo uma parte dele, porque ele cresce muito, né? Uma parte dele eu deixo com um pouco de água, só um pouquinho de açúcar mascavo, um pedaço de limão, um pedaço de maçã, num pote fechadinho e deixando na geladeira. Ele fica muito tempo assim, ele borbulha e ferve dentro da geladeira, pra você ter uma ideia tão forte que ele é. E aí eu ponho o sal também, tá? O sal também nessa água que eu guardo. E também, quando tem muito assim, eu também coloco em pote, sem nada, só ele. Ó, tem a foto aqui, eu vou colocar a foto aqui. É, só ele, deixo guardado, ele também fica. Só que assim, eu vou revezando. Uma hora eu pego que tá na geladeira, faço, não pego o outro, vou revezando, pra ele não ficar cansado de ficar desse jeito. E... como é que fala? A água que fica também nesse da geladeira, esse da geladeira eu não troco sempre não, não tem necessidade. Às vezes, uma vez por semana, alguma coisa assim. Essa água que sobra, ela é mais fraquinha, aquela coisa, o que é que eu faço? É mesmo aquela coisa que faz, tem nos vídeos explicando, aquele que fica, que faz com açúcar branco. Eu uso pra desinfetar as coisas. Desenfeitar a mão, desinfetar a roupa, desinfetar as coisas. Ele é útil pra isso, né? Não tem problema nenhum. Sei lá, se tiver mais alguma dúvida, né? Sim. Pode perguntar. E sobre também, porque tem várias dúvidas, assim, a gente fez mini videozinhos explicando, né? Tipo, ela tá explicando mais que ela é mais experta do kefir do que eu. Mas, também tem o kombucha também, kombucha, né? Que as pessoas perguntam bastante, né? Também vai ter outro vídeo também falando sobre, não sei se já sei, aquele lá, sobre os tipos de açúcar. Que tem diferença de açúcar pro kombucha e o do kefir, né? E eu não lembro mais. Mas, de novo, vocês estão, tem dúvida? Pergunta. Pergunta aqui, porque, né? Experiência é o que não falta aqui. Quantas você tem que tá mexendo no kefir? Nossa Senhora. Eu não tenho ideia, eu vou fazer a conta. Olha, só nesse apartamento aqui já tinha, então, mínimo 20 anos. Mínimo 20 anos. Muito antes de isso ser moda. Nossa, nem tinha, né? Era bem difícil achar. Vamos fazer inventário, que não pode por colher de metal. Só com a perna. Se você olhar pra ele, ele morre, que ele tem uma síncope, é tudo, é tudo mesmo. Então, é vídeo curtinho, espero que tenha sido útil. Se tiver outras dúvidas, inscreva aqui embaixo. Aproveita, dá um like, inscreve-se no canal. E aproveita. Ativa o sininho. Ativa o sininho, porque o YouTube tá meio doido. E aproveita e vê outros vídeos no canal, que a gente vai fazer outras, tá fazendo outras nisso. Como fala, a gente é terapeuta, né? E tá falando muito sobre a parte quântica, metafísica, sobre o inconsciente coletivo brasileiro. Precisamos ir na parte da grana, né? Que aqui é... Aqui tem que ser nós lá, tá na asa. Que pega, né? Né? Então, qualquer coisa, aproveita e dá uma olhadinha no canal. Eu vou ver se no próximo vídeo eu consigo me lembrar que é para mim olhar para a câmera, não, porque eu também... Não, eu falo, mas eu tô sempre olhando aqui. Eu nunca lembro, mas também. Tudo bem. Tá bom. Então, espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo. Tchau.